Duas finais de Champions League jogadas, duas vezes derrotados aí de forma dramática, cara. O Arsenal vai para a sua quinta temporada aqui na série ainda tentando vencer a sua primeira Champions League. E aí galera, chegamos na nova temporada aqui, né? Só que olha o que aconteceu. Logo de cara o jogo me arruma isso aqui, né? Vamos lá, aumento da verba de transferência. Com base no seu desempenho, babababá, a diretoria decidiu adicionar 129 milhões à verba. Com isso, o total da verba de transferências é de menos 103, velho. Bugou muito, não sei o que aconteceu. Mano, a nossa verba é de menos 103 milhões. O que eu vou fazer, cara? Olha esse FIFA fifando aqui, mano. Eu tenho 0 centavos, tá ligado? Mano, eu sinceramente não sei, né? Então galera, o que eu fiz foi ser salvo mais uma vez por aquele editor, aquele programinha do FIFA que eu uso para editar o game, cara. Aquilo lá sempre salva, né? Eu fui lá e botei manualmente 129 milhões de euros para transferências, que é o valor que a diretoria disse que tinha adicionado a mais para a gente, tá ligado? Então, certamente a gente teria mais do que isso, bem mais, para contratar na temporada, mas eu não sei quanto que seria. Então eu botei só aqueles 129 milhões a mais ali para consertar a CAGEada da EA Sports aqui, beleza? E o nosso time na última temporada estava assim, né? Absolutamente brutal. A zaga aqui, simplesmente incrível. O goleiro maravilhoso, apesar de ter falhado na última final. O meio campo está ótimo também. Muito, muito bom. No ataque está bem ok. O Musavo King talvez seja para pegar um cara melhor. Ele está com 32 anos já. Na ponta direita, esse maluco aqui, 89 de overall, está muito bem. E na ponta esquerda dá para trocar. Então, pelo menos um ponto esquerdo e um atacante para a gente tentar chegar em mais uma final de Champions. Aí se liga, quero levar o nosso zagueirão Merê aqui, 90 de overall. Eu não vou deixar o cara sair, tá ligado? Ele estava com 88 de overall e, por milagre, com 29 anos, subiu 2 de overall. Agora esse regime do Eriksen aqui, cara, na moral que também não, né? Na moral que também não. Não, ele é titular, tá ligado? Não é ele que eu tenho que vender, é outros caras, cara. Mais precisamente o Álvares que está em queda livre de overall, o Pedri e o Musavo King, eu acho, né? Além desse goleirão que só reclama. Aliás, o Álvares, a gente criou na base no primeiro ou segundo episódio da série. E daqui a pouco o cara está se aposentando, velho. Cara, não sei se o FIFA é realista ao ponto de meter, tipo, uma inflação, né? Durante os anos, ou seja, um aumento dos preços durante os anos. Porque a gente está aqui em 2035 quase, né? E o Real Madrid quer pagar quase 100 milhões pelo Pedri de 86 de overall e 32 anos. Tipo, está muito inflacionado, irmão. Está muito fora da casinha, né? Então, não sei como é que funciona aí a mudança de preços conforme o tempo passa. Mas talvez eles tenham. Olha só, velho. Vão pagar 115 milhões. O maluco tem só 86 de over e vai cair para, tipo, 84, 83 nessa temporada. Então, galera, com a venda do Pedri e mais aquela verba inicial de transferências, acho que eu vou finalmente quebrar a banca por um cara que eu estava sempre querendo contratar e nunca tinha dinheiro porque era muito caro, né? Que é o Balsa, a regia do Messi? Não, velho. É o Luca Bitante. O cara tem 94 de overall com 27 anos e está jogando na segunda divisão da Itália, velho. Um time chamado Citadella. Não faz o menor sentido isso, FIFA. 94 de overall, segunda divisão. Não, não faz sentido, velho. Então, eu vou tentar oferecer 130 milhões aqui. O cara é quase meu xará, né, mano? Eu sou o Bit, ele é o Bitante. Altas dupla. Os caras querem 231 milhões, velho. Meu Deus, é mais caro que o Neymar isso aqui. Calma aí, né? Será que eu deveria quebrar a banca por um maluco assim? 160 milhões, então? Ih, rapá. Cara, eu estou começando a achar que o FIFA realmente é inteligente e que os preços ficam mais caros aí conforme passam os anos porque não é possível, irmão. Os caras querem assim, não... Tipo, 100 milhões não vale mais nada aqui em 2035, velho. 100 milhões aqui em 2035 é tipo... É o preço do Márcio Araújo, tá ligado? Estou oferecendo duzentão quase. Mano do céu, não vai dar, galera. Acho que o Bitante não vai chegar, velho. 201 milhões pelo Bitante. Aceitou. Mas eu acho que eu não vou pra frente com essa negociação. Não faz sentido, né? Depende muito da venda do Musavo King, né? O rei de Musavo. Eu queria muito ficar com ele, mas ele tá já com 32 anos pra atacante. É meio tenso, né? A gente pagou 85 milhões quando ele chegou. Se eu conseguir vender ele por 77, tá valendo então, mano. A gente usou o cara por duas temporadas em alto nível e vendeu só por... O quê? 7 milhões a menos do que compramos. Então, considerando que o Musavo King vai render um dinheiro até que ok, né? Eu vou em frente aqui com o Bitante, galera. Vou... Mano, eu vou resgatar ele praticamente da segunda divisão. O bicho tá com 94 de overall, um dos melhores jogadores do mundo. E ganhando um salário de 24 mil euros por semana. Que pra, tipo, no futebol mundial de alto nível é nada, tá ligado? É zero. Eu vou ter que oferecer aqui pra ele... Eu não faço nem ideia, velho. Eu vou ter que chutar um... Tipo, muito dinheiro. Eu acho que vou chutar uns 350 mil aqui. E talvez de até pouco. Nem sei, velho. E aí? Aceitou, né? Pra quem ganhava 24 mil agora ganhando 350 mil. É um pequeno aumento, né? Valeu a pena. Então tá aí, galera. Luca Bitante é nosso. E o camarada Álvares, cara, que a gente revelou no Atlético de Madrid, é tenso porque eu queria fazer um episódio juntando todos os malucos da base, só que ele vai tá já aposentado, talvez já, tá ligado? Vou pedir 78 milhões aqui. O Bayern de Munique quer levar ele, né? Acho que vai ter que ser mais na casa dos 70, na real. Eu acho que quando ele veio, eu paguei um caminhão de dinheiro por ele. Acho que foi mais de 100 milhões, né? Mas vamos aí. Não. É, eu entendo porque eles não querem pagar muita grana, né? O maluco tá em queda livre. 69 milhões. Ih, rapá. E o Bahia aqui, cara, acho que é um dos melhores jogadores que eu já usei em termos de agilidade, né? O maluco é incrível. O Tottenham ofereceu 170 milhões nele. Eu vou recusar, cara. Deixa quieto. Agora o PSG quer eles. O PSG paga 75 milhões, né? Certeza, mano. E aí? A moral do Álvares tá mais baixa que a minha depois de perder as duas Champions no último episódio, cara. 70 milhões aí. Meu, cara, ninguém quer pagar não, véi. 67 milhões, vai. Seja generoso só um pouquinho, véi. Mano, o Álvares tá sem moral nenhuma. Acho que eu vou esperar a moral dele dar uma levantada, tá ligado? Porque isso aí altera muito o valor do jogador. Ó, o maluco tá tristão aqui, né? Isso aí afeta, cara. Tem que jogar um pouco, na real. Eu vou botar ele pra jogar contra o Liverpool, cara. Aqui talvez na ponta direita. E aí eu troco ele com o Tramberg lá. Se a gente vencer, se ele meter gol, tá ligado? Ele já fica feliz na hora, véi. Vamos aí. Liverpool contra Arsenal. Ele não meteu gol, mas a gente ganhou. E olha só, cara. Um jogo jogando e ganhando já tá feliz, tá ligado? Com isso, eu achava que as propostas por ele chegariam melhores, né? Só que não veio mais nenhuma proposta. Então eu mosquei e perdi a oportunidade de vender o cara. O que eu vou fazer aqui, galera, é pagar a multa rescisória desse maluco Aldair. Ele é um brasileiro, 87 de overall, com uma multinha de 52 só, tá ligado? Tá barato pra caramba. É, até porque 52 milhões aqui em 2035 é preço de banana. E ele é um meia que tá chegando aqui, galera. Mas pra meia direita. Só que a gente precisa que ele jogue na esquerda, né? Aí como é que a CPU vai fazer na hora de simular, eu não sei. Mas eu espero que eles usem o cara na esquerda. Ele aceitou um salário de 120 mil por mês aí. Então tá aí, o Aldair chegou, mano. Eu não sei, eu acho que eu meio que fiz besteira pagando 200 contra o Bitante, né? Aí agora o dinheiro acabou. E a gente não só vai continuar sem reservas decentes, né? Não tem ninguém praticamente. Como eu contratei um meia ponta direita pra jogar na esquerda. E a gente sabe que não dá bom fazer isso aí, velho. Não dá bom, tá ligado? Mas enfim, botei o cara lá. E esse é o time pra temporada, então. O Bitante ali é um nome incrível que ele tem, cara. A janela fechou, além do Pedri e do King. Eu vendi esse moleque Aqua que eu tinha pegado de graça, vocês lembram, velho? Lá dos passes livres, né? Aí esse Chigrinski, cara. Veio uma proposta de empréstimo por ele. Eu aceitei sem querer. Era pra recusar, apertei o botão de aceitar. E aí ele foi pro Valência. Mas enfim, contratamos o Bitante e o Aldair. E chegando aqui em 2035, os indicados à bola de ouro são... Tramberg, aquele camarada que é regém do Eriksen, né? Do nosso time também tem o Nisgoda, que é o regém do Lewandowski. O Dombia, do Real Madrid. E o Efestion, do Bayern. Melhor jogador do ano anunciado. Pô, ganhou o Nisgoda, galera. Nosso atacante aí que até fez gol na última final de Champions, né? Mas o bicho não levou o troféu, velho. Mas ele foi o melhor do mundo, muito bem. Então chegamos mais ou menos na metade da temporada, pessoal. Primeiros na Premier League, hein? Muito bom, né? E a Champions, que é o que importa. Se liga só a fase de grupos aqui. A gente passou em primeiro com seis jogos e seis vitórias. E vamos enfrentar o Valência nas oitavas. Muito bom. O Raio Valecano está nas oitavas de final da Champions League. Rapaz, isso eu nunca tinha visto não, cara. É uma loucura o Raio Valecano, hein? Cara, é o seguinte, né? A CPU, obviamente, não está usando o tal do Aldair ali, galera, como ponta esquerda, né? Meia esquerda. Então o que eu vou fazer é botar ele mais pra dentro um pouco, pra conseguir botar ele de meia normal, tá ligado? Que é a posição dele aí, velho. Se eu botar muito pra dentro, né? Caraca, velho. O time vai ficar todo torto. A não ser que eu puxe... Porque o Tramberg aqui também é meia. Então se eu puxar e fizer uma linha de três meias, olha só que loucura que vai ficar isso aqui, né? Muito concentrado no meio campo, uma beleza. Mano, está bonito até, tá ligado? É 3-2-3-2. Parece um número de telefone, mas enfim. Tem aqui três zagueiros, dois volantes, três meias e dois atacantes. Pô, acho que fechou certinho. Agora ficou bom, velho. Vamos estrear essa formação aí e ver o que dá. Por exemplo, contra o Burnley na Premier League, 3x0. De buenas. No mundo paralelo de 2035, o Genoa faz uma proposta de 88 milhões por um meia nosso, velho. Então, galera, essa janela passou. A gente não fez absolutamente nada, beleza? Só que o time mesmo assim está cada vez melhor, tá ligado? Aquele zagueirão de ata chegou a 91. Nosso goleirão está com 97. Bahia, 96. Eu estou com medo que a gente vai montar um Arsenal tão bom, mas tão bom, que os próximos times que a gente pegar aqui na série, nenhum deles vai conseguir passar pelo Arsenal nunca. Cara, será que é meu cabelo que está me dando azar, velho? Estou com o mesmo cabelo já faz umas cinco temporadas, desde a época do Lyon, né? Acho que vou meter um cabelo assim, ó. De quem acabou de acordar. E vou meter ele. Estamos no Arsenal. Pô, não tem nada de vermelho aqui, né? No máximo um ruivo assim. Pode ser um ruivo assim mais comportadinho, né, mano? Olha aí, ó. Agora eu fiquei mais, né? Mais moderninho. Ó, mano. Agora eu sou o senhor Arsenal aí, ó. Todo de vermelho, né? No estilo. Então partiu aí. Formação nova. Visual novo. Para cima do Valencia. Oitavas de final da Champions. 4x0. Já na ida, cara. É assim que eu gosto de ver, caramba. E na volta, certamente, mais um 4, né? 4 vira 8 ganhos, certamente, velho. 2x1, mas está de bom tamanho. Inclusive, quem fez o gol contra a gente foi o Chigrinski, que eu emprestei sem querer para o Valencia, né? E o Raio Valecano. Cara, eles eliminaram o Wolfsburg. O Raio Valecano está nas quartas de final da Champions League. Acreditem se quiser. E a gente vai pegar o Bayern de Munique. Mano, será que o Raio Valecano montou um time maço assim do nada, velho? Cadê eles aqui? Cadê? Cara, um time bem meia boca, velho. Mediano pra caraca. Como é que eles estão ali nas quartas? Já o Bayern de Munique fora um goleirão sinistro e aquele Efestion que foi indicado a bola de ouro. O time também muito mediano. Então, vamos enfrentar os caras aí, ó. Jogo de ida lá em casa, tá ligado? É pra já fazer um resultado bom. 5... Mano do céu, velho. A gente tá muito bom. Se eu não vencer a Champions dessa vez, para tudo. Vamos lá. Jogo de volta, então, contra o Bayern. 5 vira, 10 ganhas. Seria delicioso, né? 1x1, tá ok. E quem que tá no nosso caminho mais uma vez, cara? O Lyon. Que venceu a última Champions em cima da gente na final. Daquele jeito, né? Daquele jeito sofrido, cara. Com uma virada no último segundo da prorrogação. Esses desgramados estão entalados na garganta. Tá aquele radozo evite no meio campo ali. É um fia da mãe. E eu não quero só ganhar deles, não, cara. Eu quero demolir esses desgramados aí. E aí? 2x1 fora de casa. Eles têm dois fatis, mano. Tem um Ansu fati e mais outro fati. FIFA, não me trole, cara. Por favor. Eu não posso ser eliminado mais uma vez da Champions, velho. A gente tem que chegar nessa final para eu ganhar agora. 3x1, então. Lyon, seu bando de arrombado. E estamos na final da Champions, então, galera. O raio valecano acabou caindo, né? Seria da hora se eles chegassem nas semis. Mas, enfim, a gente tirou o Lyon e o adversário é o Paris Saint-Glorias. Então, final da temporada. A gente ganha mais um título de Premier League com o Arsenal, né, cara? E eu estou falando, cara. O Arsenal vai dominar esse game para o restante do nosso save. Porque a gente montou um time e... É, não tem como ganhar, cara. É imbatível. Final da Copa da Inglaterra. 3x0 no United. Ganhamos também. Copa da Liga Inglesa. 3x0 no City, né? Então, todo mundo que vem, leva uma sapatada e vai embora, velho. Então, ganhamos todos os títulos possíveis nacionais. Só falta Champions. Nisgoda e Bitante fazendo uma dupla sensacional, velho. 45 gols para um, 44 para o outro. A temporada do Bahia é absurda. 27 gols e 27 assistências. Quase 30x30. É um número, assim, de outro planeta, tá ligado? Outros jogadores aqui bem competentes também no que estão fazendo, né? Tipo o Tramberg e o Guder fizeram um bom número de assistências e pá e tal. Nosso goleirão, mais uma vez, deu 3 assistências. O bicho é sinistro. Cara, não tem como não ganhar, velho. Na boa, né, irmão? Para tudo. Se eu não ganhar agora, aí tem que acabar a série de uma vez, né? A gente vai, então, com o Boben, Matuziwa, Diá, Temerê, Guder, Ipomar, Israel, Baie, Aldair, Tramberg, Bitante e Nisgoda. Este é o time, meu irmão, lá no Teatro dos Sonhos, o lendário Tempo Bom. É agora ou nunca, velho. É agora ou nunca. Quatro, cara, o Mbappé e o Rodrigo ainda estão no PSG, velho. Meu Deus, cara, a gente tá em 2036, galera. É 16 anos na frente em relação à vida real. Enfim, quatro episódios. Cinco temporadas. Essa é a terceira final de Champions consecutiva. Se a gente perder, meu irmão, não tem desculpa, né? Não tem desculpa. O Bitante, cara, tem a barba ruiva e o cabelo loiro, né? Que massa, velho. Então, o PSG vem com Carvalho Vieira, Filipoteu, Ber... Meu Deus, velho. Sempre Tonale Rodrigo, Porro Salseda e Emelo Mbappé. Eu conheço Tonale Rodrigo Mbappé da vida real. E aquele Emelo, que acho que é esse camarada aí, não, velho. Acho que é ele que foi o indicado à bola de ouro lá, né? Molecada, isso tá valendo, cara. É agora ou nunca, velho. Eu vou me concentrar tanto aqui que não tem como eu perder isso, na boa. Vamos aí. Vem o melhor atacante dos caras cobrar esse canteio, tá ligado? É uma loucura, mas não é problema meu. Vai, Tramberg, mete na frente. Meteu. Ih, rapá. Cara, se der, vai ter o gol. Ou mete lá, ó. Lá o lançamento. Meu Deus, que bola, velho. Pro Aldair. Vamos, Aldair. Opa, opa, opa. Gol! Gol do Arsenal Bitante, é o nome dele. Uma bola sensacional do Tramberg para o Aldair. Ele chegou, podia chutar, podia fazer o que quisesse. Tocou para o Bitante, só empurrar. 1x0, que gol maravilhoso, velho. 45 gols na temporada para o Barba Ruiva aí, né? Muito bom. Olha o Pomar Israel. No Bitante. Mete no Tramberg. Nossa senhora, já mata esse jogo. Já mata esse jogo. Tramberg, gol do Arsenal. 14 minutos, meu irmão. Pega essa, Paris. Não é mais sem glória, porque aqui nessa série a gente já ganhou a Champions com eles, né? Mas, meu irmão, esse Tramberg acordou dizendo que é hoje que ele vai botar o Arsenal no topo do mundo. Chegou, deu uma assistência maravilhosa no primeiro gol. E agora, marco dele, né? Lindamente ali, correndo por trás da defesa. Metendo o canhotaço. 2x0 para nós. Olha a curva, olha a curva. Ô, louco, velho. Olha o Tonali, pedalou e perdeu para o... Meu Deus, cara. Que roubada maravilhosa. Nisgoda. Soltou no Bitante. Puxa para dentro o Bitante. E já marca mais um. Para acabar esse jogo, Bitante. Gol do Arsenal. Velocidade maravilhosa do Barba Ruiva. Ele manda, ele é com a memoração do Bebeto. Cara, é o seguinte, né? Eu guardo... Cara, eu esperei tanto por esse tempo, meu irmão. Eu só estou com medo. Essa Champions já é nossa, né? Eu já falei isso no último episódio contra o Lyon, quando a gente abriu 3x1. E depois tomei a virada. Mas essa Champions já é nossa. O único problema é, quando a gente for treinar a Roma e o Schalke, quantas temporadas a gente vai precisar para passar desse Arsenal, tá ligado? Olha o aviral dos camaradas que a gente está jogando aqui. É uma loucura. Mais 3x0 aí. 46 gols do Bitante na temporada. 9 na Champions. Quem sabe é o futuro bola de ouro, hein? Ih, rapá. Bahia roubou. Vamos para fazer mais um. Manda lá. Nisgoda. Para o Bitante. Vai, Bitante. Briga por ela. Matou no peito. Linda bola do Bitante. Chegou por aqui. Meteu para o Nisgoda. Está valendo tudo isso. O camarada chega. Ele para. Ele prende. Ele botou. Para o Bitante. Fazer mais um. Bloqueado. Voltou com o Bahia. Fuzilou. Uma vez. Duas. Gol do Arsenal. É um baile. É um show. O PSG está de... E agora, finalmente, o time do Arsenal engrenou de tal forma, cara, que não tem como parar, né? O Bahia tenta uma vez. Duas. O Bitante tenta. A bola vai ficar e sempre volta para os nossos pés. Essa bola quer ser campeã da Champions League com o Arsenal 4x0. Saizica, caraca. Saizica. Rob de Bayuni. Sete gols na Champions League. Ih, o Bahia roubou mais uma. Vamos. Vamos, Nisgoda. Acerca o passe para o Bitante. Botou. Bitante. Por trás da defesa. Para fazer mais um. Eu vou parar de gritar gol, velho. Eu vou poupar a minha garganta. Bitante mete o hat-trick dele. A gente faz 5x0 com 40 minutos de jogo, cara. É, meu irmão. O PSG, se eu fosse eles agora, eu botava no full defense, que é para não tomar 8x9x10. O Bitante tomou de canhota no final ali. 1x0. Não, 5x0. 5x0 para a gente, irmão. Vamos aí. Bahia. Meu Deus, a velocidade do Bahia é ridícula, velho. Ele chega, pedala, fica com ela ainda. A bola gruda no pé do craque, cara. Bahia. Fuzilou em cima da zaga. É impressionante esse moleque aí, velho. O Regen do De Bruyne é como se fosse uma mistura de De Bruyne com Messi mais rápido ainda, tá ligado? Vamos, Meire. Opa. Bola com a gente. Bitante meteu. No Nisgoda. Gol do Arsenal. Tá explicado por que esse maluco foi indicado a bola de ouro, né? Vocês viram o vôlei que o cara dá ali de prima, cara. Sem ângulo nenhum. Metendo um efeito na bola e tudo, né? A bola quase foi... Quase deu ruim. Bahia meteu para o Nisgoda. Ele manda o tirambaço. Perfeito, cara. A bola cai e... Sobe e cai bem rápido, né? De canhota. Olha só que coisa maravilhosa, velho. 6x0. Pega PSG. Pega aí, velho. Vamos virar o jogo? Vamos? Quero ver vocês fazerem igual o Lyon, cara. Quero só ver. Opa. Bola com os caras aqui na frente. O Diata atirou com o seu pâncreas. Bola vem para o Tramberg. Acertou o passe. Iiii... Iiii... Vamos, Nisgoda. Para fazer mais um. Não perdoa. Não perdoa. Ah, perdoou, cara. Cara, eu acho que esse Arsenal vai ganhar umas 3 Champions consecutivas no mínimo, cara. Nisgoda. Para fazer mais um. Nooo... Vamos no Arsenal. Caraca, velho. Talvez seja um dos melhores times que eu já montei em mini carreiras aí, né? É uma coisa inacreditável, parceiro. Olha aí. Tudo é fácil, tá ligado? Tudo é certo. Qualquer passo que tu dá sai certo. Qualquer chute que tu dá vai na direção certa. Tá muito louco, né? Próxima temporada quase de certeza que tanto o Bitante quanto o Nisgoda estarão disputando a bola de ouro. E aqui é bola lá para frente. Tentei aproveitar os últimos segundos e fazer mais um. Vamos aí. Olha só. Final de jogo. Então, cara. Numa história épica, o Arsenal sofre 5 temporadas. Mas ganha a sua Champions League. E na hora de ganhar, também não é uma ganhadinha qualquer, né? É para entrar para a história. O Arsenal só tem uma Champions League. Que foi essa que a gente acabou de ganhar. Mas provavelmente não tem nenhuma Champions League tão ganhada assim. Tão claramente ganhada por um time quanto essa, velho. Olha o Matuíza. Pegou a taça. Sai zica! O Arsenal é campeão da Champions League. Então bota na tela, galera. É o nosso oitavo título de Champions League aqui. Só falta a Roma e o Schalke 04, beleza? Isso fica para o próximo episódio. Muito obrigado por terem acompanhado pacientemente essa saga com o Arsenal. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaram, não esquece de deixar o gostei. Que ajuda a divulgar o vídeo, a sério, o canal. E a gente vai ficando nessa, velho. Comemora bastante aí. Porque, né? A gente é título merecido, irmão. Falou!